Boa noite, amigos, queridos amigos do canal Carlos G, né, gente, o canal do bolão aí, da loteria. Gente, hoje, né, o total de participantes, eu tive que juntar tudo e fazer 100 lotos fáceis. Não deu pra fazer a quina hoje com o que sobrou. Então eu guardei um pouquinho pra gente tá fazendo a quina, no caso amanhã, né, com mais participação. E a quina também já teve ganhador, não tá acumulado, se não me engano tá em 300 mil só. Então eu preferi 5 milhões na loto fácil, tá, gente? Me perdoem, mas é por falta de participação. Falta de participação significa o quê? Falta de verba, né, gente? Então vamos lá, gente, os 100 jogos da loto fácil. Vocês estão de parabéns, que a bênção do meu senhor recaia sobre todos nós, gente. Que a glória dele, que os olhos do senhor estejam felizes com nós, gente. Que a gente esteja praticando coisas boas, esteja tentando evitar coisas ruins, né, gente? Que o senhor não gosta disso, gente. Então parabéns a vocês que estão agindo assim, evitando coisas ruins, evitando fazer coisas ruins e maus atos, gente. Fazer atos ilícitos, tá? Então vocês estão de parabéns e tenho certeza que os olhos do senhor estão sobre nós. E que nós vamos, com certeza, gente, esse ano, quem estiver comigo vai pagar as contas. E vai poder estar sempre aí, estar dando as suas viaginhas aí com a família aí, na maior fogança. Isso aí você pode ter certeza, que é o que eu falo desde o ano passado, tá, gente? Então tá aí os 6 jogos da loto fácil, deve correr entre 20 e 21 e 1 hora. E amanhã, gente, amanhã, terça-feira, vai ter quina e dupla cena novamente. Então quem já quiser participar amanhã, gente, pra quina e dupla cena, 25 reais, tá, gente? E hoje aqui vai terminar o pessoal do duplo bolão, que faltou a quina ou a loto fácil. Então vai terminar com a loto fácil, tá, gente? De quem já estava no duplo bolão, quem entrou hoje aí não vai acabar, vai continuar com a quina amanhã e a dupla cena, tá? Que a dupla cena também eu tô ficando fera. Mais fera do que na mega cena e mais fera do que na quina. Eu tô ficando assim tão feliz com a dupla cena que eu percebi, e muita gente já percebeu que eu achava que a quina era o jogo mais fácil da loteria, não é? É a dupla cena, gente. Vai por mim, é a dupla cena. Então tá aí, gente, amanhã, quina e dupla cena. 25 reais para todos, gente. Para todos, tá, gente? Gente, logicamente, se ganharmos aqui um bom dinheiro hoje na loto fácil, vai ter esse desconto para os participantes, né, gente? Mas eu acho que hoje é 15 pontos, gente. Eu acho que hoje não, tenho certeza, hoje é 15 pontos. Então obrigado aí. Meu zap é o 319-8862-03-54. Para quem já sabe o procedimento, pode depositar, pode transferir, já pode fazer o treino o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido o treino movimentar, mais rápido nós chegamos no nosso final, no nosso objetivo. Fiquem com Deus, gente. O homem sem fé é uma pedra no caminho da própria prosperidade. Nunca esqueçam disso. Eu falo, faça um quadro e põe na parede da sua casa. E lembre daquele filme, gente, Doce Vingança. Depois eu vou falar porquê para você lembrar daquele filme Doce Vingança 1, tá, gente? Não é propaganda, é só... Vou terminar amanhã o porquê da Doce Vingança, né? Muito obrigado. Tenha os seus objetivos confiantes dentro do coração de cada um. Muito obrigado. Falou o Carlos G, o rei do bolau.